Para tentar montar esse quebra-cabeça, desse mistério que envolve essa família, essa chacina nessa família, as polícias de DF, Goiás e também Minas Gerais trabalham na investigação. Um caso que começou com o simples desaparecimento dessa mulher aqui e os filhos dela, a Elisamar. E agora um caso que infelizmente ganha repercussão nacional, um caso aqui na região de Brasília e Goiás. Vamos ver outra reportagem, põe na tela. Um caso chocante que começa com Elisamar da Silva, de 39 anos, moradora de Santa Maria. Dona de um salão de beleza, ela vivia há 10 anos com o marido, Tiago Gabriel Belchior. No dia 12 de janeiro, Elisamar e os três filhos desaparecem. O caso ganha destaque na imprensa. Novos integrantes da família vão surgindo nas investigações. Como Renata Belchior, de 52 anos, mãe de Tiago e sogra de Elisamar. Ela é casada com Marcos Antônio. Segundo as investigações, Renata teria 400 mil reais da venda de uma casa. Dia 13 de janeiro, o carro de Elisamar é encontrado carbonizado com os corpos dela e dos filhos, em Cristalina, Goiás. Dia 14 de janeiro, uma irmã de Renata Belchior registra o desaparecimento da família na polícia. 15 de janeiro, uma segunda ocorrência é registrada para comunicar o desaparecimento de integrantes da família. 16 de janeiro, outro carro é encontrado com dois corpos carbonizados, perto de Unaí, Minas Gerais. O veículo está no nome de Marcos Antônio, sogro de Elisamar. 17 de janeiro, três suspeitos são presos e levados para a 6ª DP, no Paranuá. São eles, Judeon, Horácio e Fabrício. 18 de janeiro, um corpo esquartejado é encontrado em uma casa em Planaltina que serviu de cativeiro para as vítimas. O corpo é de Marcos Antônio. 19 de janeiro, mais buscas são realizadas em uma chacra que fica no condomínio Entre Lagos, no Paranuá. Dessa vez, a polícia não acha nada e o trabalho de investigação continua. Dos dez desaparecidos, sete corpos já foram encontrados. Mas após vários dias de busca, a polícia ainda não tem notícias. Do paradeiro do Tiago, o Tiago que era o marido da Elisamar. Da Cláudia, que era... Olha só a história, para nessa tela aqui, para nesse esquema aqui, por favor. Olha só a história. Marcos Antônio, casado com Renata, pais de Tiago e Gabriela. Marcos Antônio, o corpo foi encontrado, por causa que uma das mãos estava ainda, digamos assim, não tinha se deteriorado tanto, deu para fazer o exame de digital. É o corpo dele que estava enterrado lá no local do cativeiro. Gabriela e Renata, provavelmente, quase 100% de certeza, que são os corpos que foram encontrados carbonizados dentro do carro lá em Unaí, em Minas Gerais. Depois, no trabalho sempre efetivo da Polícia Científica de Goiás, ficou descoberto que os corpos encontrados no carro em Cristalina, aqui no estado de Goiás, eram de Elisamar e dos três filhos. A polícia procura Tiago e a polícia trouxe mais pessoas para esse quadro aqui. Aqui tinha que puxar um outro esquema, que tem a Cláudia e a filha dela. Cláudia já havia sido casada com Marcos Antônio no passado. Separaram, sem ter filhos, ele casou com a Renata, teve Tiago e Gabriela e depois teve outra filha com a Cláudia. Separou, mas voltou, ficou aquele negócio, né? E aí ele estava junto com ela, eram Marcos e duas mulheres, ele tinha as duas mulheres, ele tinha amante também. Essas duas mulheres, os bandidos ficaram sabendo ali que ela tinha dinheiro e aí provavelmente deram fim nas duas também.